Abertura Abertura Puta merda Vai, vai, junta Puta merda Puta merda Mete Caralho! Puta que caralho! Você é branquinho, né? Boa! Ufa! Chega! 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 Pode jogar. Tem uma comigo. Vai! Boa! Boa! É rio! Puta aqui! Eles estão em pé! Boa! 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 Calma, calma! Ele é progada! Não dá de ficar! Boa! Boa. Boa! 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 Isso aí! Toma! Toma! Vem Beluso! Ganha, 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 ganha! Eu quero a bola, eu quero! Aqui, aqui, aqui! Essa é a bola! Essa é a bola! E aí, Fini! Isso aí, ó! Vamos, Fini, Fini! Vem aqui, Cabelo! Tá errando, tá errando aí! Tá errando aqui também, Fabiano! Fabiano! Puta se pariu! Caralho! Volta, volta, volta! Vai! 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 Prova, volta! Tá só! Trabalha lá! Tá sozinho! Tá sozinho, gente! Vão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nas costas, Antônio, nas costas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Puta merda Marcão Espera com a balança Faz o gol e sai De novo Chega! Usa-se, Maria! Ele fez o valor Feito de volta Seu lugar Feito de volta Chega! Usa-se, Maria! É isso que eu queria que ele fizesse, ele está na barreira. Abre a alemão! Sobe a alemão para cabecear! Alemão! Abre a alemão! Abre a alemão! Abre a alemão! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos